Fala galera, canal do Beto Brasil É mais um vídeo aqui, o último vídeo que eu postei lá Eu coloquei parte 1, que foi explicando a situação da gente aqui né Hoje eu já estou aqui chegando em Oliveira de Fátima, ali descendo sentido paraíso Fazer o carregamento paraíso e descer ali para ananais em Tocantins Vai lá no ananais descarregar, carregar e descer para Palmas Esse é o procedimento da coisa Hoje, entrando aqui na BR-53 de novo Hoje dia 10 de 2015, às 10 horas e 18 minutos, beleza? Galera, vai fazer um somzinho chato aí, porque eu estou gravando sem o microfone E pode ser que fique meio chiado aí Mas eu vou, assim que eu arrumar um jeito Eu vou comprar um microfone bom, porque gravar com aquele microfonezinho lá Às vezes fica, na hora que você vai postar o vídeo ele chia Mas então galera, ficou, como eu coloquei lá parte 1 Eu vou fazer de conta que essa aqui é a parte 2 Só que eu quero fazer, eu quero atender um pedido também de um amigo aqui, tá? Eu quero fazer parte 2 Quero atender um pedido de um amigo aqui E quero mandar um salve para a galera aí, beleza? Só que eu quero fazer rapidinho para não ficar muito grande Para me aproveitar o Wi-Fi da vida Então galera, assim, ficou resolvido Que vai trabalhar na produção aos 12% E ele vai pagar o bruto De frete que for fora do contrato dele lá Que ele tem um contrato com a empresa lá E lá no contrato da empresa ele tem que pagar Os infins do estado lá, né? Aqueles paradas todinhas do estado lá E daí, quando ele pagar aquele lá, por exemplo Se ele pegar um frete de 3 mil Ele vai pagar, bora supor que fique Sobre 2 mil Ele vai pagar as taxas do estado lá E sobre 2,5 mil, bora supor Desses 2,5 mil ele vai tirar É... Meus 12%, né? E vai tirar meus 12% Deu de tudo que sobrou Depois que ele pagou tudo Sobrou 2,5 mil Ele vai e paga meus 12% Desses 2,5 mil que sobrou Eu acho que é assim que funciona Na maioria das vezes E por isso que muita gente não gosta De trabalhar na produção Que realmente não compensa Porque o cara geralmente só paga a produção Não paga diária de almoço E essas coisas Então por isso que as minhas não compensam Pra muitos aí não compensam No meu caso eu tô optando por isso aí Porque não tô achando outra coisa E como eu falei lá no outro vídeo Eu não vou render aqui Mas ele me garantiu que vai... Eu pedi uma cozinha pra ele Eu pedi o ar Ele disse que vai botar o ar Já comprou o material Tá só aguardando chegar Loguinho a mula vai tá com ar condicionado Graças a Deus Pediu a cozinha Ele disse que vai colocar a cozinha zero pra mim Então assim É um cara Se mostra ser gente boa Pra trabalhar com ele Então eu vou ficar com ele Aí até É... Aparecer outra coisa E a proposta dele Vingar também Nesse período aí Não aparecer nada Ele falou que assina minha carteira aí Tá bom? Então eu vou ficando com ele galera E é isso Ficou resolvido isso 12% da produção Eu... Eu sei que pra muitos aí Vai ficar contrariado e tal Vai achar ruim e tal Mas eu optei Eu falei porque Já falei no vídeo anterior Por que que eu optei Então É... Tá bom pra mim E eu dou graças a Deus Porque Deus me abençoou com isso aí Beleza? Agora A galera Teve um... Chegado um colega aí Que pediu pra mim fazer É... Eu esqueci de anotar o nome Me perdoa Mas você sabe Daí no comentário aí Do último vídeo É só dar um pulinho lá Quem quiser saber o nome dele Tá lá ele pedindo pra mim Mostrar como é que passa a marcha vazio Eu caminhando o caminhão vazio E caminhando o caminhão carregado Eu tenho um vídeo aí No meu canal É só procurar aí É... É... Usando... O uso da redução Tá aí O uso da redução Se você procurar aí Na galeria dos vídeos Aí você vai ver Eu cruzando marcha É... Cruzando marcha não Caminhando né Trocando redução Tá usando redução Usando a marcha normal Tá aí na minha galeria de vídeo Dá um pulo lá E dá uma olhada lá Que você vai ver Tá bom E... Mas eu quero falar aqui rapidinho Que é normal Cara É normal Caminhão vazio Você vai cruzar marcha normal Por exemplo Aqui ele tá simples Eu não uso redução Com o caminhão vazio Tá bom Eu simplesmente uso Primeira, segunda, terceira, quarta Troco de caixa pro lado Quinta, sexta, sete, oitava Normal Normal, normal Não tem... Tem segredo Ele carregado Eu vou usar redução Mas só que eu não vou sair É... Eu não vou sair de primeira Isso aí você só faz um teste Você vai fazer um teste Você tem que fazer primeira Porque o cara quer ver O instrutor quer ver você Caminhando o carro Então você vai usar Primeira É... Você vai perguntar pra ele Se você quer que usa Se quer que ele usa Reduzida ou não Entendeu? Se não Você sabe Você é profissional É... Mas no caso de ser Sua primeira vez É bom você usar As marchas tudinho, né? Sai de primeira Reduzida Né? Aí sobe a... Tira a redução Pisa na embreagem Solta a embreagem Que ele vai entrar Na primeira normal E assim por diante Beleza, galera? Aqui, ó Tô usando normal Vamos caminhar aqui, ó Ó Oitava Entendeu? Sem usar redução Não precisa Tá vazio Carregado Você usa a redução Mas na prática Você não precisa De ficar usando Primeira marcha Você pode reduzir Sair de segunda Entendeu? Tira a redução Sobe o botão Tira a redução Pisa na embreagem Vai pra segunda normal Aí você baixa a redução Joga numa quarta reduzida Já da segunda Você já joga numa quarta reduzida Acelera Deu rotação Você sobe o botão Pisa na embreagem Que vai pra quarta normal E assim você toca o pau Beleza? Eu tenho um vídeo aí falando Procura lá o vídeo Você vai se orientar Bastante pelo vídeo Qualquer coisa Se você não se orientar Por esse vídeo Você vem aqui E me pede Que eu faço pra você Aqui passo a passo Beleza? Mas eu tenho certeza Que esse vídeo anterior Vai te ajudar bastante Beleza? Então é isso aí Abração pra você Tá lá no comentário Do vídeo anterior Quem quiser saber o nome dele É só dar um pulo lá Beleza? Vamos mandar um abraço Aqui pra galera Que tá me pedindo Dá rapidinho Pro vídeo Pra ficar muito bonito Meu amigo Valdemir Ramos Falou pra mim Que tá gostando muito Do meu canal Que tá ajudando ele Tem o sonho De ser caminhoneiro E E que o vídeo Tá ajudando muito Não só o meu Mas O nosso colega aí Tá ajudando bastante Então É um abraço pra você Valdemir Ramos Lá de Mato Grosso Os que gostam Muito de piqui também Abração pra você Valdemir Léo Pinho Léo Pinho Léo Pinho Distrito Federal Lá de Vicente Pires Léo Pinho Aí abraço também Com Adair Melo Adair Melo Beleza Abraço pra você O Estevão Machado Abraço pra você também Estevão Machado Aí é Seguidor do canal Também tá sempre comentando É Diego O nosso amigo aqui também É Passar pra cá que é melhor Diego Emerich 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 E Carvalho Abraço pra você Nomezinho meio complicado aí Mas a gente Vai falando aí Giacomo Carbone Giacomo Carbone Abraço pra você também Júlio Martins Lá de Natal Rio Grande do Norte Faz é dia Que ele pede o alô E nunca deu certo Mas tá aí Agora o alô São especial pra você aí Júlio Martins Lá de Natal Eu passei lá Cara Tem uns vídeos aí Da minha viagem Que eu fiz Na Natal Cortando aí Seis estados Até chegar o Natal Né Em Natal Fui lá na praia Na praia da Praia do Morro do Careca Lá na Ponta Negra Lá Praia da Ponta Negra Fui lá No Morro do Careca Muito bom Eu vou voltar aí Só no seu dia Mas eu vou voltar aí Com certeza De férias Ou puxando carga Se Deus é mensual Eu vou voltar aí sim Júlio Martins E também José de Moraes José de Moraes Abração pra você José de Moraes E o nosso amigo Davidson Kelvin Davidson Kelvin Aí abraço Tem uma galera nova Que tá chegando aí Do canal Abraço pra vocês Que estão chegando agora Do canal Beleza Seja bem-vindo aí O canal nosso é assim É diversificado Uma hora tem um vídeo Ensinando Outra hora tem um vídeo Só pra descontrair Beleza É assim nosso canal Abraço aí pra vocês Que estão chegando agora E vai marcando Como favorita aí Pra Favoritando aí Pra poder tá recebendo As atualizações Beleza Meu celular aí Vai marcando O sininho aí Que aí você vai receber Nossas atualizações Beleza Elgar Rafi Abraço Tá sempre Sempre me desejando Boa sorte Sempre Desejando proteção divina Pra mim Meu amigo Elgar Elgar Rafi Eu acho que é assim Que se diz Abração pra você aí Tá sempre aí Me desejando Boa sorte Muito obrigado Que Deus abençoe Você e sua família Beleza Ezequiel Borges De Palmas Mais um amigo aí Ezequiel Borges De Palmas Vamos marcar Pra gente se encontrar Beleza Rodrigues Lá de Primavera Do Leste Lá de Mato Grosso Abraço pra você Ela que disse Que o esposo dela E o filho dela Vive no trecho Parece que o esposo dela Quer ir pro trecho O filho dela já vive Né Trecho Então abraço Pra vocês dois aí Que disse que me acompanha Direto E ela Ela acompanha O meu vídeo Ela assiste meu vídeo A Maria A Maria Maré Maré né Ela acompanha Meu vídeo Pra tá Lembrando do esposo E do filho Que tá na rodagem Direto Pra ela Ela se sentir Mais próxima De eles lá Que estão na estrada É um prazer Obrigado E que bom Que eu trago Boas lembranças aí Muito obrigado A nossa amiga Maria Maré Um abraço aí Pro seu esposo E pro seu filho Também Pra você E pra toda a sua família Feliz Natal E próximo do ano novo 2016 2016 aí Pra vocês tudinho Aliás Pra vocês todos Pra quem acompanha Meu canal Beleza Muito obrigado E sinta-se todos A vontade aí Do meu canal E Lá de Primavera do Leste Né E o nosso amigo Adailton Campos Lá de Adailton Campos Ele que faz O puxa aí De Recife A Belém O puxa das motocicletas Aí Abrazão aí Meu amigo Adailton Campos É isso aí Nós se encontra Ele que fala Ele que pede sempre Pra nós estarmos Se encontrando Pra dar certo Pra nós se encontrar E com certeza Uma hora nós se encontra E vai dar tudo certo Por enquanto eu estou Você Que pediu Pra me mostrar Troca de marcha Do carro vazio Agora eu estou vazio Né E troquei umas marchas Espero que tenha tirado A sua dúvida Se não tiver tirado A sua dúvida Pula lá no vídeo Lá que eu te falei Tá É o uso Da redução Tá lá Só você procurar Na galerinha O vídeo é bem recente Tá É Eu acho que fica uns 10 ou 11 vídeos Pra trás Aí logo você acha Ele tá bom Vai lá Se não resolver Se não tirar a sua dúvida Você me pergunta Que eu vou E tento tirar ela Novamente pra você Beleza Abração galera Eu não queria que o vídeo Ficasse cumprido Mas não teve jeito Ficou cumprido Vídeo de salve Não tem jeito Sempre fica cumprido Ainda mais com o Beto Brasil Que gosta de conversar com vocês Quando começa não para Então é isso aí galera Sinta-se abraçado De coração aqui Seu amigo Beto Brasil Beleza O que eu puder ajudar vocês Que vão começar agora Igual eu estou começando Eu vou passar pra vocês É só pedir É só perguntar Que eu puder responder Eu respondo na hora E o que eu não puder Eu pergunto pra quem sabe E passo pra vocês Beleza Abração Se gostou do vídeo Clique em gostei Deixe o seu like Não saia daqui Sem se inscrever Você que não é espírito Se inscreva Por favor Não saia sem se inscrever Tá bom Traga essa alegria Aqui no Beto Brasil Beleza Se inscreve aí Deixe seu like E muito obrigado A todos aí Fiquem com Deus E é isso aí galera Hoje nessa imagem Maravilhosa Que é do meu rosto E depois a gente faz No próximo vídeo A gente faz uma imagem Do para-brisa Da estrada Beleza Abração A gente vai diversificando Fica com Deus E até mais Até o próximo vídeo Tchau tchau